Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no Investimento Tais A acumulação do Bitcoin continua, eu achei que o Bitcoin poderia fechar um pouco mais forte no dia de ontem E aí sinalizaria que estivéssemos saindo desta acumulação para uma possível alta novamente com o Bitcoin Não foi isso que aconteceu, tivemos um fechamento do gráfico semanal do Bitcoin um pouco mais estável E com isso a acumulação do Bitcoin continua Galera, eu mantenho ainda a minha previsão e eu sempre vou estar falando com vocês sobre isso Porque eu sou muito otimista com o mercado e acredito fortemente que o Bitcoin vai buscar os 100 mil dólares no final do ano Não mudei minha opinião até o momento, beleza? O que você pode fazer é guardar os seus Bitcoins, suas criptomoedas com segurança Porque vamos falar neste vídeo também sobre alguns assuntos bem interessantes sobre o mercado cripto Porque teve pessoas que não guardaram as suas criptomoedas com segurança e tiveram prejuízo no passado Não quero que vocês também sofram esse tipo de prejuízo Então já vou alertar Segurança é você comprar, que seja essa hard wallet que é baratinha aqui, ó SafePol, e aí você pode comprar e armazenar suas criptomoedas com segurança Eu vou dar algumas dicas também para vocês guardar suas criptomoedas com segurança Para não ter problemas com corretoras fechar com o dinheiro de vocês, beleza? Se você já curtiu a ideia, não esqueça de deixar o seu like Ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos Lembrando que aqui postamos vídeo todos os dias Quando eu não postar vídeo é que aconteceu alguma coisa, mas aqui os conteúdos são diários para vocês, beleza? Também não se esqueça que vai rolar uma promoção Eu vou fazer o sorteio de uma carteira dessa, de uma hard wallet dessa No dia 1º de setembro, beleza? Amanhã eu vou soltar nas minhas redes sociais sobre o sorteio Então como que você faz para participar Fique bem atento porque você pode ganhar também uma hard wallet igual essa que eu tenho da SafePol, beleza? Galera, sem perca de tempo, vamos para o vídeo Bom, o Bitcoin agora custando R$ 34.171 Ou seja, tivemos uma correção de ontem para hoje Mas eu acredito que o Bitcoin vai entrar em um processo de lateralização E com isso vamos ter uma decisão do ativo mais para frente Ou seja, ainda vamos permanecer naquela caixa lateralizando com o Bitcoin E com outras criptomoedas também A dominância do Bitcoin ainda vem se mantendo acima de 43% Ou seja, todas as altcoins vêm acompanhando o preço do Bitcoin também, beleza? Então o Bitcoin teve uma correção de 4% nas últimas 24 horas O Ethereum corrigiu um pouco mais, ou seja, corrigiu 5% Outras criptomoedas corrigiram um pouco menos Foi o caso da Binance Coin Cardano, vamos falar um pouco sobre a Cardano Neste vídeo também corrigiu menos 2% XRP 4%, Dogecoin 6% e assim vai, né? Vocês conseguem ver que a maioria das criptomoedas corrigiram junto com o Bitcoin É claro, tirando algumas exceções como a Aave Que está valorizando bastante 9,8% nas últimas 24 horas E a Cosmos também que está valorizando 12,3% Aqui abaixo você consegue ver a Compald também Ou seja, os DeFi dentro da blockchain do Ethereum Tem se destacado no dia de hoje também Então isso aqui é bem interessante, a gente está observando Mas de uma forma geral o mercado está acompanhando o Bitcoin Ó, mais um protocolo aqui dentro da rede do Ethereum Que está se valorizando muito bem, recuperando na verdade, né? Seria a Synthetix, que é um ótimo ativo também para a gente estar observando para o longo prazo Na minha opinião está subvalorizado, ou seja, tem potencial de valorizar muito mais o Synthetix Bom, agora temos um market cap de 1,475 trilhões de dólares no mercado cripto Então espalhado em todas as criptomoedas Que no momento temos mais de 8.348 criptomoedas no mercado Volume nas últimas 24 horas negociado em todo o mercado cripto 98 bilhões E a dominância do Bitcoin se mantém nos 43,4% Então acredito que podemos entrar em uma fase de acumulação do Bitcoin Das criptomoedas de uma forma geral E isso é o período mais chato, né? O período mais chato que temos dentro do mercado Porque quando temos fortes correções Muitas pessoas aproveitam para colocar dinheiro nas criptomoedas Para comprar, para possivelmente ter uma valorização E quando temos uma lateralização das criptomoedas O mercado ele fica sem graça Ou seja, fica aquela água de salsicha Não tem graça Você olha lá o mercado O mercado não teve fortes valorizações Fortes quedas também Então fica mais sem graça, né? Então pessoas não gostam Principalmente quem opera no mercado Não gosta de ver o mercado parado desta forma também Então temos que acompanhar o Bitcoin Temos que acompanhar o mercado de uma forma geral Acredito que o Bitcoin vai ainda permanecer um pouco de tempo Lateralizando entre 36 mil, 30 mil dólares Que foi um fundo muito interessante também Para estarmos observando no Bitcoin, beleza? Bom, eu quero falar algumas notícias com vocês aqui E notícias bem interessantes Eu vou dar uma dica para vocês sobre segurança Para quem é mais antigo aqui no canal Sabe que eu sempre falo sobre isso Sobre segurança E sobre formas baratas É claro que você pode armazenar as suas criptomoedas também Porque temos formas Que é a hard wallet Seria a forma mais segura que você tem Mas tem outras formas também Que você pode ficar protegido Com as suas criptomoedas, beleza? Vamos lá Oferta de Bitcoin Nas exchanges Atinge mínima de 6 meses Enquanto a acumulação continua Ou seja, enquanto temos muitas pessoas Desesperadas com o mercado Tem muitas pessoas Muitas baleias aproveitando Para comprar mais criptomoedas Para comprar mais Bitcoin E assim aumentar o seu portfólio também Galera, eu lembro Quando estávamos com o mercado Em queda O Bitcoin passou um ano e meio Somente em queda Batendo 3 mil dólares Onde foi um fundo do Bitcoin Hoje possivelmente pode ser Os 30 mil dólares Este fundo, é claro Se o Bitcoin não perder este fundo Podemos ter estabelecido Um novo fundo do Bitcoin Que seria na região dos 30 mil dólares E aí muitas pessoas Quando o Bitcoin estava batendo Nos 60, 65 mil dólares Estavam falando com frequência Ah, se o Bitcoin cair Para 40 mil dólares Seria um sonho Eu queria comprar Bitcoin A 40 mil dólares Se o Bitcoin caísse a 30 mil dólares Eu queria comprar Porque seria um sonho para mim Olha o Bitcoin Onde ele está no momento E agora temos muitas pessoas Com medo de apostar no ativo Galera, o Bitcoin tem um supply limitado Ou seja, somente 21 milhões A adoção que estamos acompanhando Com o Bitcoin Na minha opinião Ela tende a aumentar nos próximos anos Ou seja, oferta e demanda Quanto mais pessoas procurando um ativo Que o ativo é escasso Maior vai ser o valor do ativo Ou seja, não tem para onde correr O Bitcoin poderá valer muito No longo prazo Então vale a pena A gente estar observando isso Um outro dado também mostra Que a quantidade de Bitcoin Saindo da corretora Tenha crescido absurdamente Então muitas pessoas Estão comprando suas criptomoedas E tirando das corretoras Que é o correto Isso mostra para a gente Que o sentimento do mercado Já não está Tanto para a venda Que nem estávamos Há alguns meses atrás Quanto mais Bitcoin Entrando na corretora Maior pode ser o despejo Quanto menor o número de Bitcoins Dentro de uma corretora Menor poderá ser o despejo Então vale a pena A gente estar observando isso Beleza? Bom, deixa eu voltar para a tela aqui Bom, aqui mesmo Na matéria está falando A proporção da oferta de Bitcoin Nas corretoras Tem encorajadoramente Caído para o seu nível mais baixo Desde o início de janeiro A mínima de seis meses É um sinal promissor Pois geralmente indica Que há uma diminuição Do risco de vendas maiores De Bitcoin Nem corretoras Então, bem interessante A gente está observando isso Muitas pessoas estão comprando Enquanto muitas pessoas Ainda permanecem com medo Eu vou falar para vocês Eu já estou falando Há algum tempo para vocês Eu consegui vender Algumas criptomoedas Lá no topo Mas eu já estou comprando Novamente Já tem um tempinho Que eu estou comprando Já comprei a 31 mil Já comprei a 32 mil Já comprei a 36 mil Então estou estabelecendo Um preço médio aí Bacana Também pensando No longo prazo Beleza? Bom, outra coisa Que eu queria falar E aí Não me interpretem mal Porque eu sou um holder Da Cardano Mas tem uma coisa Que saiu hoje De um portal de notícias Mas eu concordo Plenamente Com o que saiu Também Bom, o fundador Da Cardano É criticado Por promessas Não cumpridas Bom, o criador Da Cardano Charles Hoskinson No ano passado Ele falou sobre Algumas coisas Que irá rodar Na Cardano É claro que o ano De 2021 Ainda não acabou Mas galera Vem decepcionando Algumas coisas A Cardano Ela é muito teoria Mas precisamos ver Um pouco mais De execução Também É claro que tudo É muito complexo Ainda Os caras É extremamente detalhista Mas se você for parar Para pensar A Binance Smart Chain Mesmo A rede da Binance Smart Chain Saiu do zero Saiu do nada E seis meses Depois Estava rodando E a Cardano Ela ainda não inseriu Os contratos inteligentes Dentro da sua blockchain Ou seja Muita teoria E pouca prática Isso temos que concordar Também Bom Teve um Twitter Que ele postou No ano passado É Precisamente 26 de julho De 2020 Falando No ano que vem Eu prevejo Centenas de ativos Sejam executados Na Cardano Milhares de Debs E vários usos E utilidades 2021 Vai ser o ano Interessante De assistir A Cardano Crescer E evoluir A comunidade Está definitivamente Pronta Para inovar Galera Sensacional Acredito muito Na Cardano Poderá acontecer Isso mesmo Galera Mas não vai Não sai O que que vem acontecendo Outras blockchains Vem surgindo Também Tá certo Que quando ele postou Isso aqui Provavelmente A Cardano Estava na faixa De 10 a 12 centavos De dólares E agora A Cardano Tá 1 dólar E 40 Então teve uma Forte alta Desde então Mas Realmente Precisa entregar As coisas Um pouco mais rápido A Cardano Ela é um pouco Lenta Neste sentido Muita teoria E pouca prática Mas mesmo assim Acredito que será Uma das principais Criptomoedas Do mercado O projeto Será Um dos projetos Sensacionais Que teremos Aí no mercado Enfim Eu não quero Criticar o projeto Da Cardano Porque eu acredito Bastante no projeto Da Cardano Mas temos que ser Realista neste fato E precisa ser entregue Já passou Quase um ano Depois e ainda não Temos contratos Inteligentes Dentro da Cardano Não temos Criação de Debs Dentro da Blockchain Da Cardano Também E será que vai ser Entregue este ano Ainda se não for Realmente será uma Decepção muito grande Para todos nós Que somos Holders Estamos acreditando No projeto da Cardano É claro que nada Vai mudar Mas enquanto a Cardano Ela demora Com o seu desenvolvimento Pode ter certeza Que surgirá Outras blockchains Aí também Que poderão roubar O lugar da Cardano Assim como o Ethereum O Ethereum Ele tem uma blockchain 1.0 Tinha um problema Muito grande De gas E foi solucionado Com outras redes Acredito eu Se o Ethereum Não tivesse Esse problema De gas De taxa de gas Não teria surgido A Binance Smart Chain Entre outras plataformas Também de smart contracts Eles surgiram Exatamente para tampar Um buraco Que tínhamos no mercado Então se a Cardano Na minha opinião Eles não evoluírem Neste fator Ele pode perder mercado Também muito em breve Beleza? Bom, outra coisa Que eu queria falar Com vocês Suas chaves Moedas dele Funcionário da Criptopia Admite ter roubado 874 mil reais Em criptomoedas Bom, galera Quem é um pouquinho Mais velho no mercado Aí conheceu A exchange Criptopia Era uma exchange Pequena Hoje temos outras Exchanges pequenas Aí também Que tomaram o lugar Da criptopia E a criptopia Era uma exchange Muito utilizada Para você comprar Esses tokens Um pouco mais desconhecidos Lembrando que Em 2017 2018 2019 E 2020 Pelo menos Até a metade do ano Não tínhamos Não tínhamos Plataformas DeFi Onde São lançados Tokens Aleatoriamente Qualquer um Pode criar o seu Token E lançar Dentro da plataforma Então tínhamos Corretoras menores Que aceitavam O lançamento De vários tokens E por isso A criptopia Era muito Utilizada Isso aconteceu Devido a um Roubo Dentro da Plataforma Então galera Essa matéria E a próxima matéria Que eu quero trazer Com vocês É simplesmente Para tentar Vocês Que as criptomoedas Somente são Suas Se estiver Dentro Da sua Carteira Galera Tome muito cuidado Com isso Muitas pessoas Estão vacilando Deixando um saldo Absurdo Dentro de corretora Independente de ser A maior corretora Do mundo Galera Deixa o seu saldo Dentro da sua Carteira Se você não está Utilizando E você está Pensando em fazer Hold Guarde Com segurança Você pode utilizar Qualquer uma Corretora Para comprar As suas Criptomoedas Agora deixar Dentro das Corretoras Aí é complicado Demais Beleza Então muitas Pessoas utilizaram A criptopia No passado Muitas pessoas Perderam grana Também Dentro da Criptopia Então tem que Tomar bastante Cuidado Com isso Nos dias Atuais Temos várias Corretoras Também E deixe Somente O que você Está Utilizando Se você Não está Utilizando Está pensando No longo Prazo Guarde as suas Criptomoedas Com segurança Na sua Carteira Com a sua Chave Privada Beleza Bom outra Coisa que eu Queria falar Também Bom outra Corretora Que chamou Muita atenção Aí em 2017 18 19 Quando ela Fechou É um grupo De corretoras Era o grupo Bitcoin Banco E tinham Várias corretoras Dentro deste grupo Ou seja Galera Muitas pessoas Perderam dinheiro Aí também Porque deixavam Seu dinheiro Dentro da corretora Eu não estou aqui Pra fazer medo Em ninguém Simplesmente Trazer um alerta Pra vocês Beleza Então essas Três corretoras Fecharam com o dinheiro Da galera As pessoas Ainda tentam Receber esse dinheiro Mas muitos Já dão Como perdido Assim como Outras também Que eu não vou Citar o nome Aqui também Então o CEO Da empresa Foi preso No dia de hoje Acusado de um golpe Bilionário Não é milionário É bilionário E cabulezando Muitas pessoas Hoje não se encontra Mais as criptomoedas Que ele possuía Que ele afirmou Na época Ter sido hackeado Ter perdido As criptomoedas Dos clientes Mas sabemos bem Que não Que possivelmente Pode não ter acontecido Isso Segundo algumas fontes Aí Algumas Matérias Que eu estava lendo Também Beleza Mas galera Só quero trazer Isso aqui Para lembrar Vocês O dinheiro É seu Somente Quando ele Estiver Na sua Posse Então Vamos pôr As criptomoedas Somente São suas Se estiver Na sua Carteira Com a Chave Privada Lembrando Que eu vou Fazer Um sorteio De uma Hard Wallet Dessa Novamente Se você Ficou Até o Final Basta Comentar Hashtag New Techno No final Do vídeo Num comentário Aqui Que possivelmente Você vai Estar Participando Lembrando Que é em Todos os Vídeos Faz um Comentário Deixe Algum Feedback Faz um Comentário Hashtag New Techno Porque no Dia Primeiro De setembro Nós iremos Fazer o Sorteio Vai ser Ao vivo O sorteio Mas Vamos colher Um vídeo Aleatoriamente Beleza Não vou Fazer Votação Por vídeo Então Eu quero Pegar Exatamente De surpresa Aquelas Pessoas Estão Sempre Participando Aqui No nosso Canal Beleza Galera Outra Dica Que eu Quero Dar Se você Não Tem Condições De Comprar Uma Hard Wallet Se você Tiver Um Celular Velho Dentro Da sua Casa Utilize Ele Como Carteira É Muito Mais Seguro Você Deixar Um Celular Velho Como Uma Carteira Aí Você Baixa Sei Lá Uma Trust Wallet Uma Carteira Ex Dos Uma Atomic Wallet Ou Outras Carteiras Tem Várias Carteiras No mercado Onde Você Coloca Sua Chave Privada Somente Você Tem Acesso A Sua Chave Privada E Aí Você Guarda Suas Criptomoedas Com Segurança Vale Lembrar Também Que As Taxas Estão Um Pesadas Então É Legal Você Acumular Uma Certa Quantidade Dentro Da Corretora E Depois Você Retira Este Saldo Também Beleza Não Adianta Você Comprar Dez Reais E Querer Retirar Porque Vai Ser Comido Tudo Com Taxa Então A Tática Do Celular Galera Faz Muito Sentido Também Para Você Que Não Tem Condições De Comprar Uma Hard Wallet Beleza Essa É A Dica Que Eu Queria Dar Para Vocês No Dia De Hoje O Dinheiro É Somente Seu Se Estiver Na Sua Posse As Criptomoedas São Suas Se Estiver Dentro Da Sua Carteira Onde Você Tem Anotado A Sua Chave Privada Beleza Galera Então Era Isso Que Eu Queria Trazer Se Você Gostou Do Vídeo Não Esquece De Deixar O Seu Like Ative Sininho Para Receber Notificações De Novos Vídeos E Até A Próxima Fui